Glória a Deus! Glória, glória, glória a Deus! E aí? O que é o dízimo, hein? O que é o dízimo? O que é os dízimos? A oferta existe em dinheiro. E existe também pessoais, né? Sacrifício de louvores. Mas o que é o dízimo? A paz do Senhor! Pra você que não me conhece, meu nome é Jorge, né? Eu tinha gravado um vídeo falando sobre ceia. Que a ceia é ministrada errada. Porque se nós estamos assentados em pé com cálice ou na tira de pão, e Jesus está sentado numa mesa, ele está ceando, ele está jantando, nós não podemos comparar. E ainda cometa esse falho. Mas o assunto hoje é sobre dízimo. Vamos direto ao assunto pra ouvir e não ficar cumprido, certo? Então, o que é que se passa? O texto mais usado, O texto mais usado é Malaquia 3, 8 a 10, né? E nesses 18 anos de caminhada, eu tive a oportunidade de ver algumas vezes, né? Pastores emendando com Ananias e Safiras, atos 5, né? Pra intimidar as pessoas a darem o dízimo, né? Porque elas não podem deixar de ser fiel a Deus, né? Tudo bem. A obra precisa, né? De dinheiro, né? Pra ela andar. A gente entende isso. Mas como? Com constrangimento, pastores? Então, roubará o homem a Deus, o ladrão do texto é o sacerdote. Por que roubais a mim e roubais a nação toda? É o sacerdote, né? Fazer e prova de mim, mas é pra que haja mantimento na minha casa. É mantimento de manter luz, telefone, não é dinheiro não. É alimento. Aí você fala, irmão Jorge, tá falando bobagem, então. Escuta o vídeo com paciência até o final, pra você tirar as tuas próprias conclusões. Depois, você se inscreve lá no meu canal, ou então você me critica, que eu não vou rebater. A não ser que você fale bobagem, no sentido que não seja na Bíblia. Porque eu não escuto assunto que não seja da Bíblia, entendeu? Então, vamos direto ao assunto, pra poder te ganhar tempo. Eu fiz uma exaportila, pra dar a vários pastores, né? E dentro dessas exaportilas, um dos pastores que eu dei, ele me rebateu, mas Jorge, isso já tá mais de 100 anos assim, muito mais de 100 anos. Você acha que você tem condição de mudar, rapá? Se as pessoas que já não gostam da dízimo, souber que dízimo não é dinheiro, aí é que elas não vão dar nada mesmo. Eu falei, cadê a fé, pastor? Cadê a fé, pastor? E então é isso aí, amados. É fundamental a gente entender, que a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela tem vários assuntos relacionados, que pode ser pedido dinheiro, né? Tem a história da Viovinha, né? Lucas 4, 21, por ali, né? A Viovinha que deu tudo, né? Deu tudo também. Tem o jovem que se aproximou de Jesus, né? E queria saber o que mais ele precisava fazer pra herdar o reino do sol. Vai, se quer ser perfeito. Detalhe número um, você quer ser perfeito? Você já tá fazendo tudo certo, quer ser perfeito? Você vai vender tudo que tem, dá os pobres, vem e me segue, terá um tesouro no reino do céu. E o jovem, por ser muito rico, foi, não votou mais de Jesus, olha pros apostos, viu? Como é difícil recordar o reino do céu, é mais fácil passar um buraco, um camelo por um buraco de agulha, né? De uma agulha. Então, Mateus 23, 23, tem alguns que falam, né? Mas Jesus falou de dízimo. Jesus começa criticando. Vocês são hipócrita, porque provavelmente, Jesus chama de hipócrita, porque ele conhece o coração, ele soa do coração. E ele, sabendo que aquelas pessoas tinham familiares, vizinhos, parentes, desempregados, passando necessidade, ele queria dizer que era fiel a Deus, dando dízimo de endo, de cominho, de hortelã. Aí Jesus chama logo de hipócrita, né? Deveria fazer essas coisas sem omitir aquelas, né? Deveria fazer essas coisas sem omitir aquelas, né? Amor, misericórdia, entendeu? Fé. Então, vamos ao assunto, amado. Eu fiz essa apostilha pra dar alguns pastores explicando algumas coisas que, nesse tempo que se aproxima o fim, precisa ser modificado. Tem que haver um conserto porque não há nada oculto que não haja de ser revelado nem escondido que não seja descoberto conforme está em Lucas 12, 2. E chegou o tempo de acabar com a mentira que dízimo é dinheiro. Mas aí você fala, irmão Jorge, você está querendo acabar com as igrejas? Está querendo destruir a igreja? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estou querendo que seja esclarecido eu não, Deus, porque eu oro de madrugada e obedeço a Ele. E acabou o tempo. Vocês que não pesquisam no YouTube não sabem a desgraça que vocês estão fazendo com esses semeadores aí na televisão. Falando, plante uma semente de 50 durante 7 meses. Plante uma semente de... Eu preciso de 20 pessoas com uma semente de 100, de mil. Meu querido, isso pra quem é novo convertido isso é um desastre, isso é uma desgraça porque a pessoa fala o cara comer 7 e tem outros vendendo tijolinho, vendendo água, vendendo meia. Está um desastre, né? Aí tudo vira chacota para os cristãos que os cristãos são 7 e 1 por causa disso. E ninguém combate, fica todo mundo calado porque também estou no meu erro, né? Eu estou pedindo dízimo e sei que dízimo não é dinheiro. Mas vamos lá, pra você que está aí na dúvida, o que é que o Jorge vai... Qual é a prova que o Jorge tem para provar que dízimo não é dinheiro? Vamos lá. O texto se encontra para definir o assunto rapidinho em Deuteronômio 14. Confere depois na tua Bíblia com carinho, devagarinho. Esse que é o problema. Vou ler rápido para adiantar, mas depois você lê devagarinho. certamente te dará o dízimo de todo o fruto da tua semente que cada ano te recolher no campo. Ali, fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu moço, do teu azeite, do teu primogênio, das tuas vacas, das tuas ovelhas. Comerás, hein? Para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. E quando o caminho... Olha só que interessante. A prova está aqui que dízimo realmente não é dinheiro. E quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor, teu Deus, para ali pôr o seu nome, então vende-os e ata o dinheiro na sua mão. Opa! Está vendo que é dinheiro, Jorge? Calma aí, deixa eu acabar. Ata o dinheiro em tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor, teu Deus. E aquele lugar darás por tudo o que deseja a tua alma, por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor, teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das suas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherá dentro de tuas portas. Então, virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão e fartar-seão para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra que tuas mãos fizeram. Então, deu para perceber que realmente diz que não é dinheiro? Amém ou não amém, amado? Então, amados, é fundamental entender que Deus não conta o tempo de ignorância. Eu sei que muitos pastores não fazem por maldade, aprenderam errado. Eles estão na ignorância de conhecimento. Eu sei que muitos pastores precisam que a obra continue, precisa que haja verbo. Então, fica aí uma palavra para você que agora sabe que dízimo não é dinheiro e você agora não vai ficar mais com aquele problema psicológico porque você não pode dar o dízimo nesse mês e o pastor ainda andou falando lá no microfone. Olha, a mão de Deus pesa porque aquele que não é fiel a Deus não diz e não dá oferta. Ah, familiares ficam doentes, fica desempregado, o dinheiro não dá para nada. Por quê? Porque não está sendo fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Cuidado com o que aconteceu com Anani e Safira que não foi fiel na hora que vendeu a sua propriedade e caíram fulminados. Aí você fica tremendo na base. Caramba, mês que vem eu vou dar dois meses. É verdade, esse mês eu não dei. meu querido, se fosse verdade realmente isso e se os pastores usassem Atos 5 para falar de Anani e Safira mas também falassem de Atos 4 34, 35 onde está explicando que eles vendiam suas propriedades e colocavam os pés dos apóstolos e os apóstolos não comprava carro, avião, iate, não comprava fazenda para ele não, nem canal de TV os apóstolos faziam. Sabe o quê? Ele repartiu de igual forma. Confere lá na tua Bíblia confere lá em Atos 2 45 e Atos 4 34, 35 então a questão é que dízimo não é dinheiro e acabou. Agora se você quiser continuar dando e você, pastor, quiser continuar pedindo eu não posso fazer nada. A minha obrigação é dar o recado. Entendeu? consciente que você pode escrever seu comentário discordando ou concordando que eu não estou falando de opinião estou falando de Bíblia e se você vai lá querer deixar seu comentário como opinião é muito pobre. Faça comentário bíblico. Entendeu? Porque por opinião sempre vai ter alguém melhor com opinião melhor do que a minha melhor do que a tua. Amado, eu vou fechar essa palavra com a seguinte palavra que o apóstolo João deixou. 1 João 3, 17 e 18 Quem pois estiver bem no mundo e vendo seu irmão necessitado ali encerrar as tuas entranhas como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos não amemos de palavra nem de língua mas de obra de verdade. Tem uma amiga minha aí que faz parte de um grandioso ministério de um grande pastor da televisão está passando uma necessidadezinha não vou citar o nome dela nem o nome do pastor e eu aconselhei ela a pedir quem sabe o pastor abençoaria o pastor não deu um centavo a ela cadê a sabedoria, pastor? Por que não pegou mil reais fez umas compras e deu a menina que está lá sempre quando estava bem de vida que ela é uma empresária ela abençoava a obra agora ela está dura sem dinheiro preste até a sofrer uma separação porque quando as coisas estão bravas a dificuldade no lar a compreensão das coisas torna tudo mais difícil mas o pastor não deu nada eu perguntei a ela e aí o pastor não me deu um centavo não me abençoou em nada então fica difícil falar de Ananias e Safira atos 5 e não entender que o dinheiro é para ajudar e quando se trata de você querer abençoar a obra porque agora você sabe que dízimo não existe como o dinheiro existe e sim como o alimento você pode continuar dando seus 10% mas como oferta e se por acaso você escutar depois que você falar com o pastor depois que você falar com o pastor que não é desmielo e continuar aí você não é obrigado a dar porque você tem certeza que não é e você não está mentindo ao Espírito Santo nem enganando a Deus tá bom? Deus te abençoe medite nessa palavra e vamos continuar fazendo o nosso índice de Jesus porque Jesus está voltando e a gente não pode ficar de bobeira não tá bom? mas o que tem que ser pregado tem que ser pregado o atalaio do Senhor não tem compromisso com o mentiroso os mentirosos não herdarão o reino de Deus amém? Deus abençoe a todo e medite nessa palavra em nome do Senhor Jesus